Quando a gente tiver nossa casa, eu quero, já vou deixar aqui um dinheirinho separado pra comprar uma geladeira que tenha gelo, que sai gelo aqui e água. Ai, oi gente, tudo bem? Meu nome é Jessica Fischer, bem-vindos ao meu canal. Ai, eu tô muito apaixonada nesse jardim meu. Tô muito apaixonada, é muitas plantinhas. Ai, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta, que se você não me segue lá no Instagram, me segue lá em arroba jessica__fisher e me perguntaram lá assim, Jessica, sua casa já veio toda mobiliada? Quê? Será? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra poder responder vocês e mostrar o que que veio dentro da casa, gente. Sim e não. Ué? A casa veio, entre aspas, mobiliada, mas eu vou mostrar pra vocês o que que veio na casa, né? Então, quando nós compramos a casa, ela veio com umas persianas, que com certeza já saiu um vídeo no canal, se tiver saído eu vou deixar o link aqui no card pra você assistir, nós colocamos as persianas novas. Ela veio com as persianas velhas e nós colocamos essas persianas sem aquela cordinha do lado. E aí é assim, ó, essa aqui só com a mão você vem e abre. Ai, é difícil só com a mão, mas ó, só com a mão você vem e abre ela. Empurra ela pra cima. Então a gente trocou, mas a casa já veio com as persianas. A casa veio com a lareira, não sei, né? Tem gente que coloca a lareira, mas a gente não precisou colocar, já veio com a lareira. E essa tá até sujinha lá dentro, ó. Ixi, isso aí dá pra ver a chebacona. É uma lareira que você pode pôr madeira de verdade, né? E aí já veio com ela funcionando tudo certinho. Na cozinha, a casa já veio com armários, né, embutidos. A dishwasher, que é a lava-louça, o fogão, o micro-ondas e a geladeira, tá? Vou mostrar pra vocês. A casa também veio com a lava-louça. Eu até acabei de usar ela, quentinha. A casa também veio com o micro-ondas. Com o fogão. Com a geladeira. Pode beber água, né, daqui. A gente trocou o filtro, então tá tudo certo. E tem gelo. E aí aqui tem o gelo, o cubinho e o gelo em moído, né? Sabe aqueles sonhos bobos? Esse aqui era o sonho do David. Ele falou assim, quando a gente tiver nossa casa, eu quero... Já vou deixar aqui um dinheirinho separado pra comprar uma geladeira que tenha gelo, que sai gelo aqui e água. Não precisou comprar, porque a casa já veio com essa geladeira. Ó, tanto que Deus é bom. Gente, Deus faz tudo. Deus escuta, né? Cada pedido que a gente faz é surreal. Tanto que Deus, né, nas nossas vidas, ele age de um jeito assim, ó, misterioso, maravilhoso. Surreal. Agora, vamos pra parte que a dona de casa fala. Meu Deus, isso aqui é perfeito. Perfeição divina do Senhor. Que é a máquina de lavar. A gente teve a sorte, digamos assim, e a casa veio com a máquina de lavar e a máquina de secar, gente. Quando a gente comprou a casa, seis meses atrás, né? Eles tinham acabado de comprar a máquina, então eu pensei, vocês não vão deixar a máquina, não vai deixar. E tem casas que eles não... Tiram tudo, né? A nossa casa veio com ela, vou mostrar pra vocês. Olha! 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 Essa é a máquina de secar e cabe muita coisa. Cabe muita coisa nessa máquina. E aqui é o filtro dela e aí você tem que tá limpando porque fica uns negocinho assim, ó, umas pluminhas, né? E aí você tem que limpar o filtro toda vez que você for usar. Isso aqui é umas bolinhas que minha mãe me deu pra colocar pra secar as roupas. E essa aqui é a tão sonhada máquina de lavar. E ela é muito grande, gente. Ela é muito grande. Tipo, pra eu alcançar ali, eu tenho que ficar na pontinha do dedo, assim, ó. Cabelo dentro! Caracas! Eu não sei quantos quilos que ela é, mas ela é muitos quilos, porque ela é muito grande. Então essa é a nossa máquina de lavar e de secar. É sonho, né, gente? Essa máquina de secar. E aí lá em cima, vamos lá em cima, vou mostrar pra vocês o... No banheiro, né, veio os armários que também são embutidos. E em cada quarto tem o closet, né? Aí não reparem a bagunça porque ainda estamos em processo de caixas ainda. Deixa eu abrir o closet aqui pra vocês verem. Aí os closets já veio com esse pau aqui, pra poder pendurar, né, os cabides. E com essa prateleira, que aí droba as roupas e deixa lá. Cada quarto veio com um closet desse aqui. E agora, no banheiro, vou mostrar pra vocês. Deixa eu guardar a escova do dente aqui do David. E no banheiro veio com o armário, né, embaixo, porque já é embutido. E já veio a banheira também, né? Que toda casa já vem assim, né? Então a gente não precisou mudar nada aqui, graças a Deus. A única coisa que a gente teve que trocar, aqueles negócios aqui de dentro, da descarga. E trocamos a pia. Nós trocamos a pia, não. Nós trocamos a torneira. E no meu banheiro a mesma coisa. O armário embaixo. Esses são os móveis, né, que já vieram com a casa. As coisas que já veio com a casa, né, quando a gente comprou. Não lembro mais quem perguntou, mas eu pensei. Vai ser um vídeo legal pra fazer, pra mostrar. Porque no Brasil é diferente, né? A gente sai com guarda-roupa, com tudo, né? Muita coisa. Então, essa casa aqui que a gente comprou veio com isso. Cada casa pode ser diferente. Pode ser que venha com mais itens. Pode ser que venha com menos itens. Pode ser que as pessoas tiram, né, a geladeira, tiram a máquina de lavar. Vai depender muito, né, da casa que você for comprar. E quando você for ver no contrato, você pergunta, né? A casa vem com o que, né? E tal. Espero ter respondido essa dúvida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa um joinha aqui embaixo. Comenta, compartilha, se puder, com alguma amiga. Quero agradecer a todo mundo que tem comentado, tem participado aqui dos vídeos. Aos poucos, né? Eu estou crescendo aqui no Instagram. Estou muito feliz. E sem vocês isso não poderia estar acontecendo, tá bom? Me deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade pra saber das casas aqui dos Estados Unidos. que com certeza eu vou estar fazendo vídeo mostrando tudo pra vocês, respondendo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Um beijo, fica com Deus e até mais.